Fala mestres da minha querida Caldeia BR, temos notícias do FGUJP, sim, vamos começar aí com uma contagem regressiva para o dia dos namorados, sim, o Valentine de 2024 já tá confirmado, com isso vamos ter aqui, para começar, dano e bondes extra para os servos de Valentine, temos aqui todo mundo que já participou do Valentine, não sei o que o Colombo está fazendo aqui, mas tá com um intruso, vamos ter aqui uma campanha de login, não vai dar centros quartos essa campanha, mas vai dar maçã e alguns recursos para vocês, como tá aí na tela, bondes e dano, vamos ter aqui também um dobro de Friends Points, vamos ter aqui o corte pela metade do custo para você fazer interlude e rank up para os servos do evento, tá, e temos aqui o que realmente interessa, que são dois buffs muito bons, o para a Seishanogon, meu Deus, é o que a Seishanogon realmente precisava, ou um NP gain alto, uns 30% a 50% por 3 turnos, ou barra, e eles deram barra para ela, na segunda skill, que antes dava crítico, por 3 ataques, né, 3 hits por 3 turnos, de 30%, agora é por 3 turnos, sem precisar dependendo de quantia de hits, isso aqui é muito bom, porque 30% de dano crítico não é pouca coisa, tá, e vamos ter 30% de barra, somando com a terceira skill, agora Seishanogon tem 50% de charge, isso é muito bom para Servo Quick, Servo Quick que tem 50% de barra é excelente, ajuda demais no loop, agora ela vai ter uma capacidade muito maior de loop, que antes era difícil para ela, ela só entrava em multicore, e ainda com certa dificuldade, então agora temos aí, um boneco com 50% de barra, cujo vai poder combar com as skills da Skad, tá, se ela conseguir loopar direitinho, se conseguir fazer um time bonitinho para ela, ainda mais usando o triple Skad ou Oberon, estou muito feliz com esse buff, muito feliz, isso vai permitir com que ela facilite o seu, o farm com C e CE, e cara, como eu queria que tivesse vindo antes, né, mas agora que depois, não sei qual tempo veio, mas tá aí. O outro buff é para nossa queridinha Murasaki Shikibu, que antes não era tipo aquilo, né, tudo bem que essa segunda skill aqui é muito boa para boss battle, para garantir a imunidade de debuff, dependendo da situação, só que é apenas uma vez, né, e esse daqui também é outra coisa fora da curva, que impede a remoção de buff, isso aqui é muito bom para CQ também, muito bom, muito bom mesmo, e agora a gente tem dois elementos aqui extras que eles adicionaram, que é dando um extra de 30% para alinhamento caótico e good, isso aqui é bom tanto para CQ quanto para farm, dependendo do farm que você estiver fazendo, quem tiver alinhamento caótico ou good, isso aqui vai ajudar muito no dano dela e da equipe, porque é para a equipe, não é só para ela, tá, e em boss battle também, dependendo do alinhamento, vai ajudar, é uma coisa que você sempre vai ter que estar olhando com constância o alinhamento do adversário para conseguir usar essa skill, mas se tiver, fique em mente que vai ajudar, ainda mais se tiver os dois, né, então é excelentíssimo esse buff também, se você souber, ou sempre está entrando no site aqui na wiki para ver qual o alinhamento do inimigo, tanto no farm de 90++, tanto no boss battle. Tá, tirando isso daqui, vamos ter aqui o rates up de vários servos dos antigos valentines, o único que nós não vamos ter é a Semiramis, por algum motivo, mas temos aqui todas as mulheres dos valentines anteriores para você rodar por, recomendo rodar na Seishamagon agora com essa barra, tá, Seishamagon, ela não é um boneco muito bom para farmar, mas agora com esse buff ela vai farmar muito fácil, ela e a Karen, junto com, obviamente, a Bazet, são as três melhores daqui, junto com a MHXA também, esqueço da MHXA, são realmente as MVP daqui, são essas quatro, se você tinha interesse, vale a pena rodar, cara, tá aqui o calendário com a data delas, e as craft essências vão rotacionar, são muito bonitas essas craft essências, cara, principalmente essa daqui da Morgan com a Bob Banshee, muito bela mesmo, essas daqui também são bonitas, tem a Lady Avalon, tem a esposa do Siegfried, muito bom, Crying Hills ali, lembrando que vamos ter uma live dia 11, tá, é domingo, anunciando o evento, então vou cobrir essa live, fiquem atentos aí que dia 11, vamos ver o que vai vir, o que vai vir aqui? Será que vamos ter alguém? Quem? Quem será que vai vir no dia do Valentine? Beijo na bunda, pessoas, deixa o like, valeu! Feito com apoio de Daniel Miranda, Júlio Pacini, Alex Ribeiro, Jonathan Alves, Vinícius Carvalho, Rony Gomes dos Santos, venha apanhar no Lost Belt 6 dublado, link na descrição!